Um escândalo envolvendo o governo Lula e os irmãos Wesley e Joesley Batista da JIF, que é famosa pela JBS, né, que ela que quebrou todos os pequenos e médios frigoríficos do país porque os seus donos tinham uma relação muito próxima, muito íntima com o poder, especialmente com os petistas. Dessa vez, a compra de energia, vocês devem ter visto, eu comentei no canal, aliás, o Brasil passou a comprar energia da Venezuela. Mas, para além do absurdo da gente não nunca terminar a obra que leva o linhão que conecta Roraima ao sistema elétrico nacional, é um absurdo nós termos um estado dentro do nosso país que não está conectado à nossa rede elétrica, numa obra de linhão que não sai há anos e anos e anos e anos e anos por um problema de licençamento ambiental envolvendo terra indígena e que não se resolve nunca. Todo mundo vai para cima, é um problema que nunca se resolve e isso já é um absurdo por si só. A gente precisar comprar a energia da Venezuela para abastecer um estado nosso, isso já é um absurdo. O segundo absurdo é a gente ter a possibilidade de, mesmo com Roraima não estando conectado no sistema nacional, a gente ter condições de produzir energia para que nunca haja apagão lá e nós temos a infraestrutura aí para isso, falta o planejamento estratégico, falta a política pública, mas para além de tudo isso, agora a revista Piauí, por meio do jornalista Breno Pires, apresenta a denúncia de que há indícios fortíssimos de corrupção, de superfaturamento em toda essa operação, porque a compra de energia na Venezuela se dá por uma empresa, adivinhem de quem? Dos irmãos Joe Wesley e Wesley Batista. Vamos entrar nos detalhes desse caso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrar que sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, se você quiser levar o projeto Muda São Paulo, em que a gente escuta as demandas, escuta os moradores, escuta as associações comerciais, que a gente grava e mostra aqui no canal e nas minhas outras redes sociais, todos os problemas, os principais problemas, os mais gritantes do seu bairro, da sua região, clica aí no link e me leva aí até o seu bairro com o projeto Muda São Paulo. Lembrar também que nós estamos fazendo o livro amarelo do Movimento Brasil Livre, que é o nosso livro de políticas públicas. Você que quiser contribuir na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, no meio ambiente, na área que você entender, que você tiver experiência, clica aí no link e se inscreve para fazer parte da construção desse livro que vai nortear as nossas políticas públicas, as nossas bandeiras políticas para as próximas décadas. Muito bem, em maio de 2023, vocês viram aqui no canal, o governo brasileiro anunciou que ia passar a comprar a energia da Venezuela para evitar apagões no estado de Roraima, que, como eu disse, é um absurdo, não está conectada ao sistema elétrico nacional. O argumento utilizado pelo governo Lula é de que a energia venezuelana seria mais barata do que a energia que é produzida no Brasil com as termoelétricas, que utilizam combustíveis fósseis, então diferente da maior parte da nossa matriz energética, salvo engano, 85%, o último número que eu me recordo da nossa matriz energética, é de matriz limpa e renovável, principalmente hidrelétricas. Na época, o ministro de energia do governo Lula estimou que o preço seria de 100 reais o megawatt hora. Muito bem, a proposta da empresa, chamada Ambar Energia, a empresa que foi selecionada para o governo para fazer essa importação de energia, foi aprovada pela ANEEL, que é a nossa agência reguladora da energia elétrica, por um valor de 1.080, 1.080 reais o megawatt hora. O governo brasileiro optou por um modelo de parceria com a empresa privada para a importação de energia da Venezuela. Esse valor é 10 vezes o estimado pelo próprio governo, e mais do que o dobro do preço que a própria Venezuela pratica. Ou seja, essa mesma energia está sendo vendida para o Brasil pelo dobro do preço, daquele preço que é praticado pelo mercado venezuelano. O governo Lula dá a desculpa de que a situação do sistema elétrico venezuelano é diferente, que o preço de referência é diferente, que está errado, mas o fato é, uma própria agência do Brasil, que opera o sistema elétrico nacional, que é o operador nacional do sistema elétrico, recomendou que a importação de energia, que o volume de importação não seja superior a 15 megawatts. Justamente essa margem de 15 megawatts é sugerida pelo operador nacional do sistema elétrico para evitar apagões. Quanto o governo está querendo comprar? Quanto a AMBAR, a empresa contratada pelo governo Lula, que é dos irmãos Wesley e Wesley Batista, está querendo importar 120 megawatts. Ou seja, muito mais do que os 15 recomendados pela própria agência brasileira, especializada nisso e respeitada internacionalmente. A AMBA é uma empresa, como eu já coloquei, do grupo J&F, dos empresários de Wesley e Wesley Batista. E é uma empresa que nunca atuou na Venezuela, que nunca importou nada da Venezuela e que nunca vendeu nada na Venezuela. Então, eu pergunto para vocês, como é que uma empresa que não tem nenhuma experiência na importação ou na exportação de produtos ou serviços para a Venezuela, vence uma licitação, vence uma competição pública do governo para importar um produto da Venezuela, que ela nunca importou? Como que o preço é 10 vezes maior do que o estimado pelo próprio ministério que contratou essa empresa? Como que essa energia custa o dobro daquilo que é praticado dentro do próprio país que está exportando aquele bem? E como que, coincidentemente, os donos dessa empresa envolvidos nesse escândalo são o Wesley e o Wesley Batista, aliados históricos do PT, partido responsável por jogar rios de dinheiro público nessa empresa? Esse é um escândalo que foi brilhantemente exposto e investigado pelo jornalista Beno Pires, que, aliás, é um cara do jornalismo investigativo que vai muito a fundo, é muito profissional, e que poucos veículos de imprensa estão repercutindo isso. Parte por causa da famosa ciumeira da imprensa, que muitas vezes não gosta de repercutir aquilo que é apurado, o furo de reportagem de outro veículo de comunicação, a imprensa, de maneira geral, brasileira, não quer, não gosta de repercutir porque não é fruto de trabalho de jornalistas da casa, por assim dizer, de jornalistas do próprio veículo de comunicação. Outra parte, sem dúvida nenhuma, veículos como a Globo não repercutem e não dão a devida atenção e a devida relevância a esse que é um escândalo monumental e que tem o potencial de levar rios de dinheiro do pagador de imposto brasileiro, não dá repercussão devida porque faz assessoria de imprensa para o governo. Porque seus jornalistas e seus comentaristas descaradamente apoiam o governo Lula e distorcem os fatos para embasarem as suas opiniões. Distorcem os fatos para fazer parecer que está tudo bem, que está tudo legal, distorcem, omitem, inventam até fatos para tentar justificar a sua posição política de mais absoluto adesismo. É bom a gente ser justo, eu critico muito jornalistas, veículos de imprensa, mas quando esses veículos fazem um bom trabalho, cumprem com o seu papel, têm bons posicionamentos, a gente precisa reconhecer também. Tanto o Estadão como a Folha de São Paulo tem feito reportagens mostrando escândalos, desvios de ministério do governo Lula, tem publicado editoriais batendo nesses escândalos, nesses desvios por parte do governo Lula. Agora, a Globo não reconhece um erro, uma falha, não divulga, não reporta um escândalo sequer por parte do governo Lula. E isso precisa ficar explícito, escancarado, porque um veículo de imprensa, ele pode ter posição política, inclusive. O veículo de imprensa pode, inclusive, apoiar, declarar apoio a candidatos, como acontece muito nos Estados Unidos. Agora, isso precisa estar explícito, isso precisa estar baseado em fatos, e precisa ficar muito claro o que é opinião do jornalista e o que é fato. O que é a reportagem, no que você está reportando aquilo que está acontecendo, e onde está a sua opinião pessoal. O que não pode é fazer como acontece no Brasil, de primeiro, fingir imparcialidade onde não existe. Segundo, misturar os fatos e a reportagem com a opinião do jornalista. Terceiro, o que é o pior de tudo, distorcer ou inventar histórias e narrativas para sustentar o posicionamento político da empresa ou do jornalista. Isso é absolutamente inaceitável. Esse é um escândalo com potencial de derrubar ministro, com potencial de levar a gente para a cadeia. Isso se a gente ainda acredita que no Brasil de hoje alguém vai para a cadeia por corrupção, mas se a gente voltar para 2017, 2018, seria um escândalo com potencial de levar alguém para a cadeia. E precisa ter a devida divulgação. E assim que a Câmara dos Deputados voltar no ano que vem com trabalho na Comissão de Fiscalização, eu vou exigir a convocação do ministro de Minas e Energia para prestar esclarecimentos aqui. Por que nós estamos comprando energia mais cara dez vezes o preço previsto pelo Ministério? E por que a empresa de um grupo econômico, com tantos escândalos nas costas, foi contratada para fazer essa operação sem experiência nenhuma nessa operação? Isso nós vamos exigir o esclarecimento, mas enquanto isso não acontece, enquanto a gente não volta no ano que vem com o trabalho da Comissão de Fiscalização, nós precisamos divulgar isso o máximo possível. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.